Todo mundo a minha cara de alegria, ninguém tem nada a ver com a minha dor Eita Paulo Roberto Pinho, estamos aqui na sala de reboco Junto com o forró Sem Fronteiro, o poeta da senhora hoje E a gente daqui a pouquinho vai estar fazendo um grande forró E o blog da Felicidade já está aqui com a gente A Natália Rosa também vai participar com a gente Olha quem está por aqui, o poeta da senhora hoje Eita o blog da Felicidade E aí Heratilho, isso aí é minha relíquia Duas relíquias Eita o poeta é bom demais, isso aí é o bloco da Felicidade Paulo Roberto Pinho, nossa amiga Lígia Isso aqui é uma família Meu querido Paulo Roberto Pinho, bloco da Felicidade Maravilha encontrar com você Acabei de chegar aqui na sala de reboco Esse solo abençoado, o melhor lugar do mundo para dançar o po-op Mas tu está na zoada? Aqui assim Estou ao lado desse gênio Esse poeta é do meu coração Está marulho, não chegou? Está marulho minha filha, vem pra cá Aí é bom demais Estamos aqui ao lado desse poeta maravilhoso Que é o grande Joyce Silva do meu coração Eu tenho o prazer de gravar com ele Já toquei minha sanfoninha lá Fiz os forrós E hoje em prestigiar o show dele Que eu sou beijo Saio de casa e venho com a mulher Dançar o forró assim que presta Um abraço para todos vocês No bloco da Felicidade aí Aí o coração de Jorge Silva Fica daquele jeito Isso é bom Lá na roda de pé de serra Vai Vai Mesmo que o mundo torça Tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda E alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber Se esse alguém vai fazer do meu jeito Do meu jeito Vai Vai Que esse mundo lá fora Vai ser tua escola Vai te ensinar Você tá indo embora E tua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda é molhada da última noite de amor O nosso travesseiro O nosso travesseiro ainda vai tá cheirando A você e eu Quando você e eu Quando você e eu Quando você e eu Quando você quiser voltar Eu abri a porta aberta Eu abri a porta aberta Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Do meu jeito Do meu jeito Vai Que esse mundo lá fora vai ser tua escola Vai te ensinar Você tá indo embora e tua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você e eu Quando você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda é molhada da última noite de amor O nosso travesseiro ainda vai tá cheirando A você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda é molhada da última noite de amor O nosso travesseiro ainda vai tá cheirando A você e eu Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Troux m 영화 O nosso travesseiro ainda vai tá cheirando A Descobrindo o tempo de terça Não tem de ser longe de terça Sim, vai lá! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Descobrindo o tempo de terça e o tempo de terça Não tem de serlapping Maiar circuito a segunda. Muita todos o tempo de terça Descobrindo o tempo de terça Diz metros e anteriores Vencá caminando e nãoalta Descobrindo essa beira da fiesa Descobrindo o tempo de terça Descobrindo o tempo de terça Davercha no mundo E é feliz, o homem é Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desculpe nessa linha da natureza Desculpe a beleza dessa coisa Oh, 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 oh Desculpe a vida com a igreja Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desculpe a beleza de rua Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desculpe a beleza de rua Música O que é que é que é a pegada do amor? O que é que é que é que é que é a pegada do amor? O que é que é que é que é que é a pegada do amor? O que é que é que é que é a pegada do amor? O que é que é que é que é que é a pegada do amor? O que é que é que é que é que é a pegada do amor? O que é que é que é que é a pegada do amor? O que é que é que é que é que é que é a pegada do amor? O que é 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 a pegada do amor? O que é 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 a pegada do amor? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.